Se liga rapaziada, mais um videozão pra vocês, mano, e hoje é domingão, tá gelado pra caramba, quantos graus? 10 graus. Você tá doido, mano? Tá muito frio. Vamos tratar de um assunto aqui muito importante, né? Muita gente que tá entrando agora no ramo, o pessoal é aqui do sul, tem muita dúvida sobre... Mano, no inverno eu consigo vender bem? As vendas caem? Como que é? O que eu posso falar pra você é que as vendas não caem. Pode cair um pouquinho em alguns produtos, mas as vendas em outros produtos sobem bastante. Por exemplo, talvez a pessoa não toma muita coisa gelada, que eu discordo, né, mano? Porque cerveja, não adianta. Você vende estupidamente gelada por mais que esteja geando. Eu falo por mim, mano. Eu tomo cerveja estupidamente gelada no frio. Pode tá 4 graus negativo e eu tô tomando, mano. Você tá doido. Outra coisa interessante. Eu falei, mano, não vou fazer reposição de gelo, né, porque tá muito frio. E quem vai comprar gelo? Sabe o que aconteceu? Chegou uma moça aqui ontem e falou assim, ó, eu quero 20 sacos de gelo. 20 sacos de gelo? 20. E só tinha 17, mano. Só tinha 17 no nosso freezer de gelo. O que aconteceu? Ela levou só os 17. A gente perdeu, né, no caso, 3 vendas, né? De mais 3 sacos de gelo. Por que não tinha gelo? Porque eu não fiz reposição, não, mano. Por que eu não fiz reposição? Porque tava muito frio. Falei, cara, quem vai comprar tanto gelo, né? Mas agora, ó, a gente já fez a reposição. Se liga aí. Coisa boa, 3 quilos, né? Então, veja bem. Se você vende gelo num frio, geando, mano, imagina a cerveja. Imagina bebidas geladas, tá? Vende tranquilamente. As vendas não caem, mano. Se as vendas caíram muito aí, você tem que rever, entendeu? Tem que fazer um método KW, onde a gente se ensina a trabalhar do jeito que eu faço aqui e dá certo, mano. Entende? Tem que aprender com quem faz na prática, né? Então, se caiu muitas vendas no seu estabelecimento, você tem que ver o que tá acontecendo. O que você fez de errado, se você tá acomodado em alguns momentos, né? Outra coisa, esfriou bastante? Mano, venda vinhos. Aqui a gente vende muito vinho. No frio, você não tem ideia, mano. O que sai de vinho colonial, vinho seco, pra fazer quentão? Aqui a gente vende até dose de pinga, né? A gente vende a dose do velho barreiro. Pra as pessoas fazerem quentão. Pra vocês verem, mano. Vende bastante. Eu vendo um copinho de 180ml, sabe por quanto? 5 reais, mano. O pessoal aqui já acostumou, já chega, pega dois vinhos colonial, desses aqui, ó. Dois vinhos colonial e fala assim, ó. Já quero uma dose de pinga. E se eu falar pra vocês que a gente vende até canela aqui. Vende cravo. Ou seja, mano, especiaria pra você fazer um quentão. Então, tudo isso a gente ensina passo a passo no treinamento método KW, tá? Por isso que é importante você adquirir sempre o conhecimento. Porque com o conhecimento, você consegue aplicar várias coisas novas, diferenciais na sua loja, que o seu concorrente provavelmente não está fazendo. Entende? Então, por isso que é importante você buscar conhecimento com quem tá dando certo. Você tem que aprender com quem tá dando certo, mano. Não vai aprender com aquele cara que só fala na teoria, que não fez nada. Fala, 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 mas não fez nada. Aqui a gente fez. A gente faz todos os dias, desde o início. Aqui é errando, aprendendo e te ensinando a não errar. Entende? Então, fica a dica pra você, mano. Vende sim, pode estar agiando, pode estar caindo neve. Você vai vender tranquilamente, refrigerante gelado, cerveja gelada. Vai vender muito, mano. Não esquenta a cabeça com isso. Não cai as vendas. Pode cair um pouquinho se tiver muito, muito, muito frio. Mas as pessoas vão comprar outras coisas. No caso do vinho, pra fazer colonial, fazer quentão. No caso dos vinhos colonial e tudo mais. Beleza? Então, fica tranquilo, mano. Vende o ano inteiro. Primeiro, obviamente, né? Que outubro, novembro, dezembro, esses meses mais festivos, vendem muito mais. Fatura demais. É outra coisa também que você tem que tomar cuidado. Quando você tá faturando muito, você acha que vai vender pro resto do ano daquele jeito. E não é. Coisa que a gente explica lá no treinamento também. Pra você não quebrar a cabeça, não fazer muita conta final de ano. Porque tá faturando lá em cima. E depois, né? Em janeiro, cara, isso é óbvio. Vai cair um pouco as vendas. Não é que vai cair. Mas não vai vender tanto como você vendeu no janeiro, no dezembro. Entende? Porque o pessoal gastou bastante, final de ano e blá blá blá. Enfim, mano. Todas essas coisas aí que vocês sabem que, né? Tem carnaval depois. E você sabe, né? O ano só começa a funcionar depois do carnaval. Então, é assim, rapaziada. São técnicas, né? Pra você aplicar. É um método. Então, por isso que eu criei um método que resolve o problema. Que funciona. Porque eu vejo muita gente patinando muitos anos aí, mano. Não sai do lugar. Por quê? Porque não sabe trabalhar, mano. Entende? E ó. Comi um franguinho agora, mano. Você tá doido. Eu almocei quase às 5 horas da tarde. É, rapaziada. Tem que estar disposto a trabalhar bastante. A dar o sangue mesmo, mano. Fazer o negócio funcionar, tá ligado? Porque o seu negócio, né? Precisa de você no início. Você precisa manter o seu negócio pra depois o seu negócio manter você. Entende? Então, é tudo o que você precisa pra abrir sua distribuidora. A gente ensina lá no Método KW. O link tá aqui na descrição desse vídeo, mano. Aproveita agora. Porque o treinamento tá muito bom. Tudo o que você precisa tá lá. Beleza? Então, é isso. Tirei sua dúvida. Se tiver mais alguma dúvida, mano, pode comentar aqui. Tá bom? Que eu faço um vídeo. Beleza? Tamo aqui pra responder mesmo. Tudo que você tiver dúvida aí, vai escrevendo aqui embaixo que a gente vai responder. Fechou? Vamos trabalhar então. Tá corrido pra caramba e tá frio. E o movimento aqui tá bom, rapaziada. Hoje foi agitadão aqui. Pra vocês terem uma ideia, eu não tenho mais nem carvão. O carvão de churrasco fica aqui num palitezinho aqui, ó. Nem carvão de churrasco tem mais. Porque acabou tudo. Vendeu tudo. Entende? E tá frio, mano. Tá agiando o dia inteiro. Cê tá doido. Então é isso, rapaziada. Vende sim. O negócio é você fazer direito. É saber trabalhar. Porque não é só comprar e revender. Entende? Tem um monte de coisa por trás que faz você vender as coisas. E lá no treinamento a gente ensina tudo. Você não precisa saber nada de distribuidor de bebês. Beleza? Fechou o caneco então? Vamos pra cima? Cê tá doido. Se liga. Me segue no Instagram. Kawaitedistribuidora, mano. Lá eu posto o dia inteiro no que tá acontecendo aqui. Coloca o campinho de pergunta também. Respondo todo mundo. Reposto dos stories. E o ponto ora. Fechou? Então vamos trabalhar.